E também tivemos, gente, vocês vão ver, não sei se já está no ponto, se tiver fica à vontade, é comum a gente ir até para o Mirim e encontrar capivaras. Claro que a preocupação é o carrapato e tal, mas é sempre bem cuidado a grama e tal, mas tem que tomar cuidado. E apareceu essa capivara, claro, filhote. Se tem o filhote é porque tem a mãe e o pai. Bom, aí ela ficou nesse ponto lá do Parque Mirim e foi chamado os homens do Corpo de Bombeiros para que fizesse a retirada dela com a maior tranquilidade, com a maior segurança, para não causar nenhum tipo de problema para o animal e para as pessoas que lá estavam. O Corpo de Bombeiros foi para o local e eles acabaram retirando. Aí, vocês estão vendo aí a capivara, é um animal realmente um dos maiores roedores que nós temos, né? Capivara é... Acho que tem que ficar em cativeiro, mas eu já comi carne de capivara. O pessoal que faz tem que tirar uma gordura, porque senão não consegue comer, mas é uma carne saborosa sim, tá? É uma carne saborosa. E os bombeiros estiveram lá e retiraram essa capivara que estava lá no Parque Mirim, tá certo? Daqui a pouquinho a Rafa vai falar também sobre vacinação antirrábica. É muito importante isso. Eu vou falar, eu vou falar para vocês, eu vou falar daqui a pouco com relação à vacinação contra a gripe. Muita gente não tomou. Dia 31 é o último dia. Mas isso eu vou contar daqui a pouquinho, porque agora nós estivemos lá conversando com o nosso amigo, o Marco Aurélio Marcão. E você, a pergunta foi essa. Você gosta de ação? Há...